Gente, hoje eu vou começar aqui pela cama Porque assim que nós acordamos eu nem arrumei ainda Preciso trocar roupa de cama hoje Os criados meus estão afastados Que o meu esposo tá varrendo aqui o chão Aí tem essas roupas do Puff aqui pra poder dobrar e guardar também Ele tá varrendo o chão ali pra mim pra poder adiantar Aí aqui na janela eu sempre gosto de colocar a coxina pro alto E as almofadas também pra ir pegando um solzinho Olha, você pode ver que o sol tá batendo bem forte aqui, bem gostoso Assim dá pra ver melhor, tá vendo as almofadas Aqui é onde eu boto aquele cobertorzinho que fica ali no cantinho Super gostosinho na hora de usar Não tá muito sujo não, mas é só aquela manutenção mesmo, sabe? A sujeira é pouca Deixa eu mostrar pra vocês aqui Não tá vendo? Não é muita sujeira não, mas precisa varrer todo dia Porque senão acumula muita sujeira aqui Deixa eu passar aqui, amor Aí aqui também na parte do escritório Esse final de semana eu fiz personalizados, então tá um pouquinho bagunçado Tem muita coisa, gente, que eu quero organizar aqui, sabe? Eu quero muito mudar logo essa parede aqui Só que eu não tô conseguindo comprar nada Então infelizmente eu tenho que aguardar um pouco, sabe? Aí o jeito é só tirar a pó mesmo, fazer aquela limpeza O Mop, que é super meu amigo, eu uso muito assim Ele fica o tempo todo pra lá e pra cá A cozinha aqui, ela já tá mais ou menos organizada Porque ontem à noite eu limpei Deixa eu clarear aqui Acender a luz pra ficar melhor pra vocês Ai, ficou melhor Ó Aí que tá a pia A pia não O fogão já tá limpinho Aqui tem a panela com óleo que eu fritei o peixe Eu deixei aqui esfriando Ontem à noite Ó, a pia já tá tudo limpinho Tá tudo organizadinho aqui É... Eu comprei essa linguiça Compramos essa linguiça aqui, gente Que ela foi... Mô, quanto que foi o pacote dessa linguiça? 28? 38 Foi 38 reais, gente O pacote dessa linguiça aqui A gente usa muita linguiça Então o que eu faço? Eu compro elas Aí eu pico metade Metade eu pico em rodela E aí metade eu trituro Aí eu congelo tudo E já deixo pronto Pra quando eu precisar fazer um lanche ou alguma coisa E é super mais vantagem Porque aqui Quando eles vendem em bandeja duas linguiças apenas Essas duas linguiças Elas... Fica em torno de uns 9 reais E como a gente compra linguiça toda hora Se você botar de dois em dois por 9 reais Vai passar muito mais do que o valor exato, né? Aí também tem a peça de queijo ali Que eu preciso também triturar E fazer aquele procedimento que vocês sabem Aqui a lavanderia tá uma bagunça Tem pano de prato aqui Pra lavar Pano de prato ali O cestinho de roupa também tá lotado Aqui é a escada que não tem jeito mesmo Por causa do espaço Eu preciso organizar as coisas aqui também Minha plantinha hoje é dia de jogar água na plantinha Tanto nessa quanto naquela lá da sala O carrinho também é dia de tirar pó Porque pra fazer a manutenção dele Eu preciso sempre tá passando um paninho seco aqui, sabe? Pra não aglomerar E aqui também sempre fica com muita poeira Então assim, como hoje é segunda-feira Hoje é dia que eu faço aquela manutenção Porque o dia da faxina geralmente é quinta-feira que eu faço Que é pra deixar limpo pro final de semana Aqui estão as banquetinhas A sala também tá mais ou menos organizada Só que eu preciso varrer o tapete Vou trocar também a almofada E eu também preciso trocar essa manta aqui Porque eu tenho duas dessas mantas Deixa eu acender a luz aqui também Ó, eu tenho duas dessa manta aqui Então eu boto uma pra lavar E eu boto a outra pra poder estar aqui Porque o suor do corpo da semana Ele vai grudando muito, né? Então eu prefiro sempre manter ele assim Enquanto tá a gente em casa Pra gente ficar mais à vontade E aí quando chega uma visita Eu tiro Aquela gaveta ali ainda tá com o mesmo problema É a questão aqui que vocês comentaram Que poderia ser o ressalto do chão, né? Mas realmente não é É algum problema aqui no encaixe Aí isso, quando passar a quarentena O André vai voltar aqui E ele vai dar um jeitinho aqui pra gente Mas assim Vocês conseguem visualizar que tá tudo limpo, sabe? Tá tudo limpinho É... assim, tá tudo organizadinho A questão mesmo é a poeira mesmo Varrer o chão Que isso tem que fazer todo dia Passar pano Ó A plantinha também que eu falei pra vocês Eu tenho que jogar água nela Eu molho uma vez ou duas vezes na semana só E é isso, gente Aí eu vou fazendo as coisas aqui E vocês vão acompanhando comigo Eu vou fazer as coisas aqui 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 Gente, olha só daqui do tapete Que meu esposo varreu agora Olha só a quantidade de sujeira e de cabelo Que fica grudado É impressionante É... a gente sempre varre o tapete Com a vassoura de piaçava E o resto da casa com essa vassoura de pelo E gruda muito cabelo Muito cabelo Além da poeirada toda Mesmo varrendo todo dia Olha isso E o resto da casa com essa vassoura Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eu gosto de passar ele em todas as partes das madeiras E na parte branca eu não passo nada Eu tiro o pó só com um paninho seco mesmo Aí eu uso esse paninho aqui Que é um paninho mais fofinho Que eles usam até pra limpar carro Esse pessoal que trabalha com carro Porque ele não arranha Aí eu sempre uso esse mesmo paninho aqui Pra tirar pó Aí eu tenho rosa que é só da cozinha Eu tenho esse verde que é só de tirar pó da casa toda E cada um de uma cor E assim eu vou mantendo Pra não arranhar nada E não ter gordura essas coisas E aí eu vou mostrar o que é só da cozinha Transcrição e Legendas por QtS Everlasting ego I guess it never hit you Our conversation takes due Paying it some interest from time to time Inside all that greatness In all of your adventures You're all alone Hold up, hold up, baby I can sit beside you While you're going on About your simple life Nothing left you thinking That maybe you're not different Esse protetor aqui Vocês me falaram da outra vez Que eu tinha colocado ao contrário, né? Na embalagem não dizia O lado certo de colocar não, tá vendo? Só que eu achei que como esse lado aqui Ele é o lado que não passa água Eu achei melhor ele ficar pra cima do que esse daqui Porque aqui é um tecido E aqui já não é Aqui tipo um corinho Aí o que acontece? Quando molha aqui em cima De vez dele passar pra baixo Ele permanece aqui o seco rápido Agora se ele estiver ao contrário Ele molha aqui Isso daqui permanece molhado Entendeu? E não passa pra lá Então eu achei melhor deixar Desse jeito aqui mesmo Porque o lençol vem em cima Então não acaba machucando Colando no corpo nem nada E eu tô achando ele ótimo Gente, eu acho que foi uma das Ótimas coisas que eu comprei Ultimamente pra casa Tem me facilitado muito Porque já aconteceu acidentes essa semana Me tornar um copo de suco aqui em cima Ó gente, o quarto ficou pronto Hoje eu acordei mais romântica Então eu decidi botar esse travesseiro vermelho ali E coloquei esse travesseiro nosso aqui De decoração Que contém as nossas fotos Tá vendo? De algum dos momentos nossos Ali a gente tá com o Miguel Ali tem eu e ele Alguns momentos já Essa almofada Acho que já tem Um ano e pouco já Acho que foi dia dos namorados Do ano passado Que eu fiz pra decorar a cama Tá vendo? E tá assim Aqui tinha que dar mais uma esticadinha Mas tá ótimo Ficou bem lindinho Bem aconchegante Tá tudo muito limpinho aqui Meu esposo já me ajudou a limpar tudo É... Aqui no Criado Mudo também Eu não coloco muita coisa E esse vazinho aqui, gente Que eu quero botar um jarro de flores aqui Até eu botar... Até eu poder comprar uma luminária Um abajur, sabe? Então eu coloquei ali Só pra eu ver como que ia ficar Aí ele tá minha bíblia Não tem muita coisa não É... Essa parede aqui vocês sabem Que ainda tem que decorar Botar quadros, alguma coisa Nesse canto aqui Ainda vai entrar o guarda-roupa Aquela parede ali da TV Ainda tem que decorar também Mas assim Isso tudo vocês vão acompanhar Aqui no canal, tá? Então essa aqui é a cama da semana É a cama de hoje Assim que eu termino de fazer toda a limpeza Arrumar a cama Eu faço essa misturinha aqui Que já fica pronta, na verdade É... Aqui tem confort e água Tá bem grossinho Aí eu vou espirrando assim, ó Por toda a cama Ai, que dá um cheirinho, sabe? De limpeza muito maravilhoso Eu sempre faço isso Aí eu espirro Sempre na cama toda Nos travesseiros E agora eu vou colocar Essas roupas aqui, ó Pra lavar Tá vendo? São as roupas de cama Que eu tirei Eu vou botar lá pra lavar Porque tá um sol muito maravilhoso Olha o solzinho Como é que tá bom Tá vendo? Tá um sol forte Aí eu vou botar pra lavar ali Pra aproveitar Ali tá aquele ceixinho Que eu falei pra vocês Que fica com cobertorzinho E é isso E é isso Agora eu vou deixar a roupa Batendo aqui Depois eu vou colocar Aquelas peças lá E... Eu vou fazer agora Um... Um empadão Tá? Aí como a máquina Vai ficar fazendo muito barulho Os vizinhos estão com música alta Aqui também Eles estão colocando música alta Vai atrapalhar um pouco De vocês eu falar Então eu vou tentar evitar O máximo de eu ficar falando Mas vocês vão acompanhando Cozinhando aí Eu fazendo um empadão Tá bom? Enquanto eu tava fazendo as coisas Eu deixei o frango aqui Cozinhando Tá? Aí eu já desfiei Já fiz esse creme Bem gostoso Bem cremoso aqui Pra poder Preparar o empadão Gente, a minha receita Aqui é muito fácil Tá? Eu uso quali É... Eu só gosto de usar quali Porque é a única Que deixa derretendo Tá? Que deixa aquele aspecto De massa Que derrete na boca Eu uso 900 gramas De farinha de trigo Eu gosto muito De usar somente A rosa branca também Porque com outras Farinhas de trigo Não deram certo Ficar ressecado Só com a rosa branca Que eu gosto Sem fermento E... Eu tiro 900 gramas Ou seja Eu pego um saco inteiro Tipo só uma Uma quantidadezinha Básica Não uso o saco todo Tiro base de 900 gramas Aí aqui também Tem um ovo Uma pitadinha Apenas de sal Mais nada Aí eu vou misturando Toda essa massa aqui Até dar o ponto certo Que eu vou mostrar Pra vocês em breve Como essa minha massa Ela rende bastante Eu vou usar Esse pirex maior aqui E sobrando Eu faço um empadão menor Porque aqui Eu fiz um quilo e meio De frango Então vai dar Pra fazer Dois pirexes Vou tomar uma camada Bem generosa De catupiry E como eu vou preparar Outro empadão Vou fazer o outro Sem catupiry Assim não fica Tão enjoativo Pra fazer a tampa Do empadão Eu tenho essa técnica Que eu prefiro muito Eu pego esse plastiquinho Sabe Esse plastiquinho De legumes Que eu compro rolo No supermercado Eu abro ele Boto a massa Aí ponho Outro plástico Por cima E vou passando O rolo Passando as mãos Até ele estender Do tamanho do tabuleiro Aí depois disso Eu tenho que virar Por cima desse tabuleiro Eu creio eu Que eu vou precisar Aqui da ajuda Do meu esposo E vocês vão acompanhando E vocês vão acompanhando Esse outro empadão Aí esse agora Eu vou fazer sem catupiry Eu vou fazer sem catupiry Eu vou fazer sem catupiry Agora os dois empadões Estão prontos Aí eu só vou passar o ovo Na hora que eu for assar eles mesmo Aí eu vou deixar reservado Aqui no cantinho Vou tampar E eu vou lá terminar Agora de fazer o banheiro Pra eu tomar um banho Pra depois eu terminar De ajeitar as coisas Aqui da cozinha O banheiro Também eu já Lavei o banheiro Na quinta-feira Então hoje é dia de manutenção Porque quinta-feira Eu lavo ele de novo Aí eu vou fazer a manutenção ali É... Do vaso mesmo Vou mostrar pra vocês Os produtinhos que eu uso O box tá limpinho ainda Mas eu só faço aquela manutenção Passar um paninhozinho mesmo A pia também tá limpinha A gente tá tudo limpinho Né? É só aquela manutenção mesmo Porque é uma poeirada Que aí eu fico impressionada I promise I've really tried To keep you away from my mind And I tell you this ain't no lie But I've done my best to find Someone new to give all my time But all I wanna do is rewind Oh, I guess that I cannot hide Eu tô usando muito Essa pedrinha aqui Tá vendo? Ela é uma pedrinha azul Que a gente coloca ali dentro Do vaso acoplado Aí ele fica saindo Águinha colorida Esse aqui é da cor azul E também tem um cheirinho Muito agradável Mas outra dica Que eu dou pra vocês Referente a um cheirinho Bem agradável Sabe quando sobra O restinho do sabonete De tomar banho? Sabe? Quando a gente toma banho Fica aquele restinho de sabonete Aqueles bem pequenininhos Eu também jogo sempre ali dentro Tá? Porque ele dissolve com o tempo Então não entope Então sempre a água sai espumadinha Gente, é uma dica super maravilhosa Que eu gosto de fazer Eu não sei se serve pra vocês Tá? Mas se vocês quiserem testar Super vale a pena Aí eu já tinha usado uma E acabou Aí eu esperei pra fazer a manutenção Pra mostrar pra vocês Eu vou botar essa agora Ó, tá vendo? Como que mancha, ó Mas ela não mancha o vaso, tá? Tem um cheirinho de eucalipto Muito bom Aí eu abro aqui, ó E jogo aqui dentro Esses gestinhos assim, ó De sabonete também que eu falo Tá vendo? Esse aqui ainda dá até por usar um pouco Mas geralmente quando já tá assim Eu já jogo ali dentro Aí a água sai sempre espumadinha Sabe? Ó Muito bom Aí eu vou usar Vou botar esse daqui pra vocês verem Olha só como fica uma gracinha Aí essas espuminhas que saem aqui Sabe? Sai tudo espumadinho Com bastante cheirinho Daqui a pouco a água vai começar a ficar mais forte Porque vai começar a pigmentar ali dentro Então ele começa assim com o azulzinho claro E depois vai ficando pigmentos mais fortes Sabe? Outra coisa também que eu gosto muito de fazer Depois de eu lavar o vaso todo É... Eu espero ele secar um pouco essa água aqui Sabe? E depois eu venho aqui e passo álcool Em toda a tampa E como eu usei essa escovinha aqui Eu nunca gosto de guardar dentro do recipiente dela Então eu coloco aqui assim, ó E deixo pingando, secando ali dentro Até a hora de eu guardar de novo Aí aqui sempre fica higienizado E sempre limpo, tá? Eu nunca guardo a escova suja E aqui dentro molhada Eu sempre deixo ela aqui secando Aí pra me certificar da limpeza Eu coloco o pinho Na escova também Que mata a bactéria E depois quando essa tampa aqui secar Eu vou vir aqui passar o álcool Ó, o legal de limpar o banheiro com mop Que o rodo ele não passa aqui Mas o mop, olha Passa certinho Então eu consigo limpar em todas As duas partes aqui do vaso Certinho Aí eu vou lá no balde Escorro essa água aqui E venho secando novamente E outra dica muito importante Sobre o mop Que eu faço muito aqui Tanto no banheiro Quanto na cozinha, tá? Ele tá até sujo Eu tenho que botar de molho Mas não reparem isso Eu pego o sif Aqui, ó Aplico o sif Aqui nessa parte Aí essa parte aqui Eu travo Pra ele não girar Ele não descer Eu travo aqui Aí eu vou e limpo Todas as paredes, ó Até lá na parte de cima Aí eu vou aplicando Em toda a parede aqui do banheiro Que aí eu vou tirando Toda a fueira A teia de aranha Tudo que tiver aqui Ó, eu consigo ir até lá Na parte de cima, tá vendo? Ó Ó E olha gente A poeira que sai, tá vendo? É... Tem até a teia de aranha aqui, ó Aí sai a teia de aranha Sai tudo que tiver lá no teto É... Ali nas partes de cima Onde você não consegue alcançar Não tem escada alguma coisa Sai tudo aqui Aí agora eu limpo Boto aqui no cloro Pra poder dar aquela clareada Aquela limpada E eu faço isso na cozinha Também é a mesma coisa Ainda mais quando eu frito peixe Frito frango Qualquer coisa que seja de fritura Eu vou lá e faço isso Limpo todas as paredes Gente, acabei toda a limpeza aqui da casa E me bateu uma preguiça tão grande agora Mas tão grande Eu tomei um banho já Aí já tirei até o esmalte da unha Que tava horroroso E aproveitei pra dar uma pequena descansada Uns minutinhos de pausa só, sabe? Aproveitei pra também dar uma ligadinha com meu pai Ver se tava tudo bem lá E... É isso Agora eu preciso terminar de fazer as coisas Aí eu vou cortar esse quilo de carne aqui Ó, tem dois quilos de carne É... Meu esposo acabou de chegar no mercado Aí tem a peça de queijo Que eu tava na geladeira Que eu também tenho que cortar E ali tem a calabresa também Do saquinho que eu mostrei pra vocês Aí eu tenho que separar tudo aqui Pra poder guardar, né? Agilizar tudo Aí quando for mais tarde Que agora sendo 5 horas da tarde Aí quando for mais ou menos umas 7 horas Eu vou colocar o empadão pra assar Pra gente poder lanchar à noite E é isso Ó, não esquece de deixar aquele like aí pra mim, tá? Eu quero aquele like Que isso me ajuda muito aqui no canal, gente Por favorzinho, tá? Corre lá no meu Instagram também Arroba alugado para dois Pra quem não conhece E é isso, gente Bora lá terminar de fazer essas coisas Tchau, gente E aí Tchau, tchau, tchau Ó gente, eu cortei fatias bem fininhas assim, tá vendo? Com a faca mesmo, porque eu não tenho amolador, né? Não tenho fatiador Então assim, esses aqui geralmente são pro lanche Então eu deixo uma quantidade já na vasilha, na parte de baixo da geladeira E outros eu congelo assim também Aí esses daqui eu já guardo no saco mesmo Porque eu gosto muito de guardar em vasilha, mas meu congelador não tá com espaço suficiente Então eu guardo sempre nesses saquinhos aqui que eu compro o bolo E esses três aqui eu vou triturar Aí eu vou guardar triturado, que nem eu mostrei pra vocês da outra vez Que assim eu posso jogar sobre um macarrão, sobre um lanche, sabe? Fazer uma omelete, alguma coisa E tá tudo trituradinho e já ajuda muito Esses daqui como eu vou triturar Eu preciso cortar eles bem pequenininho pro triturado não quebrar, sabe? Que aí bate com mais tranquilidade Aí eu pico tudo assim, ó Pra quando eu jogar lá dentro do mix bater certinho To separate my body and mind My body and mind Ó gente, o queijo ficou assim Tem três sacos, são esses dois aqui Tem um antes ali que meu esposo tá picotando ainda Tá triturando Aí tem esse daqui que é o fatiadinho Né? E a outra parte do fatiado eu já botei ali na parte de baixo da geladeira E ainda ficou essas três peças aqui de queijo Que eu congelo assim mesmo Que aí depois eu vejo Quando eu precisar Eu vejo como que eu vou fazer elas, entendeu? Aí ficaram assim Agora eu vou cortar as linguiças calabresas Gente, pra cortar a linguiça aqui Eu nunca gosto de usar essa pele Eu sempre arranco essa pele aqui, ó Tem um lojo danado disso aqui Aí eu arranco todas as peles Antes de fazer qualquer tipo de preparo Olha só a coisa horrível Todas fatiadas Essas fatiadas aqui eu já congelo também tudo assim Que aí quando eu quero, cheguei rápido da rua Alguma coisa, quero fritar Já tá preparado Só tiro ali, descongelo e frito Tá tudo certo, tá? Aí pra colocar no feijão também Eu pego dessas daqui E isso aqui é super mais prático Eu adotei isso pra minha vida Desde quando eu decidi ter minha casa Casar, fazer tudo Eu sempre me organizei dessa forma Ó gente, agora essa daqui eu piquei todinha Essas picadinhas aqui Eu uso quando eu vou fazer caldo verde Sopa de ervilha Quando eu faço também aquele macarrão, sabe? Mexidão Eu uso esse daqui Quando eu faço uma omelete também Eu gosto de botar esses pedaços picadinhos Então, ó Aqui já tem três, né? Eu acho que eu piquei três Três calabresas aqui E olha só quanto que rendeu Não sei se foi três ou quatro Não me lembro Mas olha só a quantidade que rendeu Aí eu também já congelo todos assim E eu sei que sempre alguém me pergunta Se fica fresco Gente, fica muito fresco Parece que você acabou de picar Parece que você acabou de comprar Tá? Não tem problema algum Então agora eu vou guardar nos saquinhos também Por congelar E a última linguiça eu cortei nesse formato aqui Não faz diferença nenhuma, gente Mas eu tenho essas manias vezes De quando eu for fazer, tipo Faço calabresa hoje Daqui a dois dias eu faço calabresa de novo Eu gosto de trocar o formato Fazer de um jeito diferente É igual ovo Eu como a semana toda ovo se for necessário Mas aí um dia eu como ovo mexido Ovo frito No outro dia ovo poché No outro dia E vão mudando o estilo do ovo, tá? Então Agora acabou as linguiças E graças a Deus só falta a carne moída Ó, então ficou assim, ó Três sacos de calabresa triturada Aqui dois sacos de calabresa fatiada É, aqui ficou aquela outra calabresa Naquele outro formatinho E aqui ficou três saquinhos picados E deixa eu mostrar pra vocês Como eu economizo o saco, tá? Esse daqui é um saco só, ó Aí eu coloco no fundo Aí dou um nó aqui Dou mais um nó pra fechar o saco de cima Aí eu coloco as outras calabresas E dou mais um nó Aí eu corto aqui no meio E fica vários saquinhos Então assim, de um saco Eu sempre consigo fazer dois E o certo é colocar a etiqueta, tá? É, mas como a minha etiqueta acabou Eu vou congelar sem a etiqueta mesmo Aí assim, pela minha ordem Eu vou saber identificar o que é o que, né? Mas se você adequar essa prática aí É bom pra vocês colocarem uma etiqueta Pra vocês saberem o que é Que quando congela Às vezes não dá pra identificar, né? E por último Eu separei aqui, ó A carne moída em três partes Tem dois quilos Então eu separaria quatro de quinhentos Mas aí como quando eu faço carne Eu faço já uma quantidade grande Já pra guardar pronta Aí eu preferi fazer assim E o ideal Quando você guarda a carne moída em sacos É você tipo fazer um hamburgão assim, sabe? Que aí você vai encaixando assim Nesse jeito aqui mesmo no congelador E não ocupa tanto espaço Aí você bota no saco Aí você vai amassando assim Até ele ficar tipo um hamburgão mesmo Ó Porque quando a gente guarda ele Em murundum assim Ele ocupa muito espaço, né? E pra descongelar demora muito Então assim Esse foi o jeito ideal Que eu gosto de guardar Ó gente Já acabei de pensalar As gemas aqui Nos empadões Aí ficou esses dois tabuleiros E me renderam mais quatro unidades aqui Eu vou assar tudo assim Que aí depois qualquer coisa eu guardo Eu congelo e desassado mesmo Porque eu não tenho importância não, tá? E aqui acabou sobrando Bastante clara E essa clara aqui Eu não jogo fora Eu vou juntar pra fazer um Uma omelete Alguma coisa depois Tá? Aí eu vou colocar agora pra assar aqui Liguei o forno em 180 graus E hoje eu vou usar o meu fogão Que vocês me perguntam muito Se eu não uso o fogão Eu uso sim Sempre o fogão Mas assim Pra assar quando é coisa grande, tá? Ó, eu vou colocar aqui dentro agora O forno já tá bem quente Ó, gente Acabei de assar agora As empadas Essa aqui é de queijo presunto, tá? E aquele ali é o de frango Esse daqui O menor ali assou mais rápido E esse daqui também E o grandão Eu ainda deixei aqui no forno Tá vendo? Ele ainda tá um pouco Clarinho Pela forma ser maior Mas esses daqui Estão prontos Nossa Tá com um cheiro maravilhoso Eu vou cortar um pedaço aqui Pra gente comer agora E eu vou mostrar pra vocês I just wanna hold you I just wanna look into your eyes And tell you that I want you You know you make me feel so alive Can't stop thinking about your day and night Love it when you kiss me Love it when we touch Every time I'm down here You make me smile You're the solution You are 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 Gente, vou dar um beijinho pra vocês aqui Acabamos de lanchar, graças a Deus deu tudo certo O empadão ficou maravilhoso Eu espero que vocês gostem muito Tenham gostado muito do vlog de hoje, tá bom? Ó, um grande beijo O vizinho tá com a música alta Então eu vou correr aqui pra não tirar os direitos doutorais, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!